O centro da cidade sentiu os efeitos da manifestação e da greve dos comerciários. Lojas fecharam as portas e o calçadão nem parecia um dia de quinta-feira de trabalho. Funcionários com braços cruzados sentados nas calçadas. A passeata percorreu várias ruas do centro de Teresina. A greve pode ser por tempo indeterminado. Os comerciários querem um piso de mil reais, tiques, alimentação e melhores condições de trabalho. A polícia acompanhou a distância, a movimentação dos comerciários. A categoria decidiu segunda-feira por uma greve por tempo indeterminado. Enquanto a patronal não chamar nós para sentar, o sindicato está aberto a negociação. Não justifica mais o comércio de Teresina não ter o tipo de alimentação. Porque hoje a carga horária é estressante. Não tem onde, os homens não fornecem a condição do trabalhador em casa e voltar. Pode ser uma greve definitiva depois? Não sabemos até que dia nós podemos fazer essa greve. Vai depender dos patrões. Já estamos no começo de julho e a data base é junho e os patrões não negociaram, alegando que não tem lucro. E nós temos também uma jornada excessiva porque eles não cumprem o horário que é permitido no comércio. Apesar da categoria tentar uma manifestação pacífica, cenas de vandalismo foram observadas. Portas arrebentadas, prateleiras desmontadas e muita mercadoria jogadas no chão. Fato que assustou trabalhadores e até clientes. Nós também somos radicalistas, a gente também quer nossos direitos. Nós também estamos com eles, quando a gente quer aumentar salário, a gente também está com eles. Mas quebrar não adianta, não vai adiantar.